Minha imagem é muito doida Miga de poder parar de deixar de se espir Pode parar de deixar de se espir Espir, espir fi pra cagar Quem que tu ziz? Mas na sério Ah, minunco mais minha vida Que olhido Ah, minunco mais minha vida Ah, minunco mais minha vida Minha imagem é muito boa Não sei se você tem que sofrer de mim Não sei se você tem que sofrer de mim Não sei se você tem que sofrer de mim Ah, minunco mais minha vida Meu amigo, você não me vê Estúpido Estúpido Não sei se você tem que sofrer de mim Eu não sei se você tem que sofrer de mim Eu não sei se você tem que sofrer de mim Não sei se você tem que sofrer de mim Não sei se você tem que sofrer de mim Não sei se você tem que sofrer de mim Não sei se você tem que sofrer de mim Não sei se você tem que sofrer de mim Não sei se você tem que sofrer de mim Não sei se você tem que sofrer de mim Não sei se você tem que sofrer de mim Ah, tu quase morreu Ah, aquele mais já morreu O mundo quis mais já morrer Que é o Lodinho Ele Ah, eu matando Que ele tava fora E ai pra o Lodinho Ah, eu vou matar Ah, tipo Ah, mas eu não cuoreco Ah, gente Ah, eu não sei. Vem cá Ah, não sei se você tá Ah, eu não sei se você tá Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah Ok, ok, eu entendi Stop, stop, stop moving! Come to me B**** B**** Dizem quatro contra três Eu não consigo fazer coisa É três contra três, que tem um Um e aí, meu Deus Nós estamos no estudo com esse caraca Pfff porra Oi! Boa coisa, vai Chico Audrey! Muito bom, meu amigo, foi bem!